Tô aqui da loja, aqui na cozinha, não na cozinha do palco, na cozinha mesmo, na casa. Tem que explicar o que é a cozinha do palco. Cozinha do palco é bateria, baixa e percussão. Ah, moro. Tá queimando. O cheiro tá queimando. O que acontece quando ela deixa comigo? É, assistente. Assistente. Vamos lá. Meu amor vai virar digital influencer agora. Ela tá posicionando a câmera. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ela é muito chefe de cozinha e ela vai dar uns toques. Que é o toque da... Toque? Da lã. Toque da lã de hoje é aqui na cozinha, ó. Peraí que... A gente parou. E eu sou assistente de cozinha. Assistente da...